Promoção no estilo Coca-Cola. A Coca-Cola agradece a todo mundo que participou. O estoque de milhões de mini garrafas chegou ao fim e a promoção está encerrada. Fiquem ligados nas novidades que vêm por aí. Coca-Cola, essa é a real. Evolução. Você só percebe que ela chegou quando fica frente a frente com ela. Novo creme para pentear Dove Cabelos Secos e Tingidos. Além de modelar, protege e hidrata. Dove. A evolução do creme para pentear.